o vídeo do lado da justiça foi o episódio 1 o mundo melhor é só uma negativa baralela com a terra baralela é uma alternativa da velha mais demais para mim a gente que gosta de nova forma de justiça também a humanidade no mundo começa a governar no mal de ferro da base satélite para pedir a nascença e liberdade e desversão as eleições termina o que o que não pode avisar que o nosso e sobreviver o nosso através da visite para o outro bem em baixo e justifique o seu comportamento com o teu pai com o teu pai é bom que é bom o seu povo você vai se ensinar muito a sua dois meninos convênio de fazer chamadas telefones e receber convidados de casa o mundo melhor é o loja do Batman encontra uma liga e outra terra que é o nosso universo principal e inscreve-se de ano até aqui tá aí E fica matado por 20 anos Eles vão na terra principal E inventar o apocalipse Aí no Flash Será que bem-vindo que eu digo Pra fazer o Batman Você que ele tá mais realizando A minha porta é essa aí Ele é preso na sala do Flash E o Flash vai do Batman E liberta os membros Eles vão fazendo o arco O Batman vai ter um discurso muito bom Com o Batman Mas em si Na terra condicionais Eu recebi a missão de Lex Para ter ajuda Com o outro celular Descobro de perdão E a Lex voltou Para ter uma máquina Que tinha os poderes E o Batman O outro ficou do bem Dos outros celular E você vê que Eu sou eu Se eu sou sem restaurar Demografia em seu mundo Mais uma vez Uma maleta Mas não A mente como está É uma sensação Sem limites A gente Eles vão ser Do Torre a Quedas Da Niga Usando as ações Ele O que você vai fazer com a Niga Desativar a Torre Inicialmente E até que o BNA Que ele se junta com O Lothor É É É Sem ser escondido no corpo Do X-Lotor Por vários anos Ele Eles vão enfrentar Eles enfrentam Esses Loads Robôs É O Flash Também é muito O Flash Averso Mas não é O Flash É um O Flash Da Na realidade O Homem Amarelo Os membros do Superman Tem o Batman Uma maravilha O Guadal de Marte O lateral verde Uma maravilha E tem o Flash Mas não é O Flash Mata com o ar Mas galera Os uniformes São muito mais bonitos O uniforme do Superman Do Batman Uma maravilha Também Eu gostei muito O vídeo do John Jones Do Superman E do Ano Turner E da Maia É legal Vamos lá Na coleção Do Lugado de Justiça e Limites Um com o Batman Superman Maravilha E outro com Mega Avião Casa de Marte Nobre de Flash O outro final Tinha o continho Mega Avião Fista de Bernard Superman Em 2012 Anão A sua sua rede Que se está Com a história Que inclui Os órgãos De desigualdade Do coração Ah Tem umas figuras De 30 centímetros Que já é um pouquinho De café Bem difícil de achar Vai ser bonita Também Pintei Vou guardar de coração Isso A gente vai ter Muito interessante Que a gente vai ter Baseado Em D.C. Among Us Eles também Vão usar Vai ser Meio que foi baseado Em Cintilado Do Equino da América É Também na Marvel Esse original É Eles também usam Meio que essa ideia É Os Condor Supreme Também tem A Torch Estãs de Tomorrow É isso E Tanto que é isso Se você precisa Seguir Que vim Também Vai galera Fica pra lá A gente vai ser Tchau 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 Tchau